Galera, eu vou levar eles lá naquele meu campinho minado lá, no campinho de futebol. Vamos ver qual é que vai dar? Peixe demais lá, velho, eles vão ficar de cara, quer ver? Acompanha aí. Vocês querem 10 reais pra ir embora? Mais de uma chance. Olha só, velho. Tome, lapada. É conteúdo que vocês querem, né? Aqui, menino. Aqui, pesca. Aqui, firma no golpe. Tome. Agora vocês descobriram o meu campinho de futebol, né? Você podia ter contado pra lá. Não, mas pra quê? Tem tanto lugar pra pescar. Quer pescar bem no meu campinho aqui, hein? Ah, olha lá. Usando o meu fuzil é fácil, né? Aspira. Será que tem traíra aqui? Será que tem traíra aqui? Meu Deus, é só tiroteio, velho. É um arremesso, uma paulada, um arremesso, uma paulada. Ô, campinho de futebol maravilhoso. Cara, é muita traíra, velho. É muita, é muita, é muita. Ó, isso aqui, ó. Já dá quarentinha, hein? Galera, nós não estamos nem dando bola mais de tanta que tem, velho. Mas é muita, não é pouca, não. É muita, velho. Cara, é um arremesso, uma lajotada, velho. Um arremesso, uma lajotada. Que que é isso, mano? Pelo amor de Deus, bicho. Você tá doido, velho. Você não tá ligado, não. Olha aí, ó. Mais uma, mano. E só charutada. Ixi, essa aqui pra tirar só com alicate, mano. Ei, pesca pro teu lado, né? Cara, é charutou, velho. Oi, oi. Cara, é loucura de peixe. É loucura de peixe. Ó. Aí, ó. Ah, que fisga, né, papai? Vem, vem. Meu chapéu, velho. Que que é isso? Oi. É muito peixe, papai. É muito peixe. Tu é doido. Tira aí, Rafa. Mostra aí. Oi. Lá, ó. É só pancada, velho. Já bateu. Que loucura, velho. Ó, vai bater. 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu, velho. É, é campinho minado. Campinho minado. Eu avisei. Vai embora. Ó, errou de novo. Nossa, já bateu. Já bateu de novo. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. O que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Não, o que veio da alface, pelo amor de Deus, né? Um quilo de alface e meio quilo de traída. Olha aí. Não, mas essa é boazinha já. Ó, toda marcada do choco, ó. Ó. Aqui, ó. Toda dentada, ó. É, pessoal. Elas estão entrando no choco. Estão tudo marcada. A briga tá feia aí pra baixo, hein? Não tá fácil. Com certeza, essas traídas estão tudo chocando. Já querendo chocar. Por isso que só tá entrando as... As minores. As grandes devem estar tudo chocando já. Essas aqui estão tomando dentada as grandes. Por isso que elas estão marcadas, sim. Perdi as contas já. Caramba, achei que era pássaro. Ai, pássaro não é possível. Opa. Aí, ó. Dublé, Rafa? Ai, caramba. A minha soltou. Traga. Meu Deus, pessoal. É muito peixe, ó. Acabou de pegar mais uma lá, ó. Vamos passando em cima, nadando. Ah, sai fora. Sai fora. É, não é tão ruim assim, não. Eu achei que era menor. É o padrãozinho. Te subestimei, cara. Até maior que as outras que eu peguei até agora. Bicho. Vê que a batida nem sempre... É forte das maiorzinhas, né? Cara, a boca dela tá toda lenhada, velho. Até na boca dela elas se pegam, cara. Cara, e essa tá gorda, hein? Acabou de comer um... Um sapo, um lambarizão. Olha aí, galera, ó. Que gorda essa aqui, ó. Vai. Olha ela. É ela mesmo. É ela mesmo, hein? E é boa mesmo. Foi ela mesmo, velho. Parece ser boa mesmo. É, rapaziada. Eu trouxe o pessoal aqui no campinho. O campinho tá filé, hein? Meu pai amado. Vamos ver se é boa mesmo. Cara, o pulo que ela deu, velho. Olha aí, ó. Ah, já temos uma 45 aqui, meus filhos. Uhum. Muito que bem. Ah, beiramos cinquentinha aqui. Beiramos cinquentinha. Ah, beiramos. Ah, beiramos. Caramba, que traíra linda, cara. Olha só, bicho. Nossa senhora, hein? Tu é doido. Olha aí, ó. Beiramos uns cinquentinha. Um 45 a gente já tem. Nossa senhora. E ela veio... Pra matar, hein? Olha aí, ó. Tu é doido. Vai, Chia. Jega das grandinhas. Tome, Rafa. É, Rafa. O campinho tá valendo, hein? O campinho tá show, né? Só tem jogador caro, hein? Só o Neymar. Meu pai amado, é muito peixe. Vamos ver se eu pego um dublê aqui, ó. Vamos começar aqui onde estavam as grandes. Olha lá, já bateu, já bateu. E já ficou. Olha o dublê, olha o dublê, olha o dublê. Ai, soltou a minha, velho. Só porque eu falei. É, rapaziada. O campinho tá on. Um absurdo. Olha isso aqui, velho. Tô sofrendo pra tirar isso pra todas, hein? Olha. Tu só escuta os estouro e os estouro aqui também. E é estouro de um lado e é peixe do outro. E é estouro de um lado e estouro do outro. Ô, sai dos pés. Meu chapéu amado. Cara, que absurdo de pescaria. Que ab... Ó, essa aqui, cara. Tem uns graúdos no meio, cara. E ó, essa aqui tá limpinha. Não tem uma mordida. Olha que eu enxergo, cara. Cadê o anzol agora? Meu pai. Abre a boca, filho. É, rapaziada. É peixe até enjoar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.